Vê só um brasileiro, a Matinha Cic É o Rani no beat E ela sabe que é gostosa e o pai sabe muito mais Não adianta ser bonzinho e viver correndo atrás Que ela gosta de bandido, os menor que é sagaz Gosta de tomar na frente e também tomar por trás Toma na frente, toma por trás Gosta de tomar na frente e também toma por trás Toma, toma na xereca, toma socadão no rabo Toma, toma na xereca, toma socadão no rabo Só sequência, só sequência Toma, toma na xereca, toma socadão no rabo Só seqüência, só seqüência, papapá e vá por vapo Abertamente da Matinha City, é o Honey no Beat Aí Honey no Beat, é mais uma que vai explodir o Brasil, hein Pessoal brasileira, Matinha City, é o Honey no Beat E ela sabe que é gostosa e o pai sabe muito mais Não adianta ser bonzinho e viver correndo atrás Que ela gosta de bandidos menor que essa gás Gosta de tomar na frente e também tomar por trás Toma na frente, toma por trás Gosta de tomar na frente e também tomar por trás Toma, toma na xereca, toma socadão no rabo Toma, toma na xereca, toma socadão no rabo Só seqüência, só seqüência, papapá e vá por vapo Só seqüência, só seqüência, papapá e vá por vapo Toma, toma na xereca, toma socadão no rabo Só seqüência, só seqüência, papapá e vá por vapo O que é oひo de bich? Tchau, tchau